Falta bem menos do que ontem Pro meu bolso ter uns pacos de cem Menos amigos do que ontem, ontem Meu brilho segue invejosos que vem Sinto a vitória, não está longe Só não desista, ainda tô de pé Nunca vão entender sua fome O sonho de um favelado qualquer Já não posso mais parar Gata, se me vê a cena, desbloqueio o celular Sigo longe das algemas, tipo quem não pode errar Te enrola em Ipanema, minha preta quer ver o mar Gata, eu só não sei voar De resto deixa comigo, é um pecado subestimar Gata, eu conheço o perigo, eu tô pronto pra me arriscar Mudando os patrão de cor, tipo um preto de volta ao lar Meus irmãos me inspiram a ser melhor Busco o meu melhor Tu sente que pode então menor Mergulho sem dó, sem medo de errar Só de acreditar que tu chega lá Tu já chegou lá, não pensa em parar Vem atravessando a city num Corolla Black Buscando a palmeando se tem um Black dentro Do lado tá minha gata e um Jack Daniel Investindo dinheiro ganhando com o tempo Falta bem menos do que ontem Pro meu bolso ter uns pacos de cem Menos amigos do que ontem, ontem Meu brilho segue invejosos que vem Sinto a vitória, não está longe Só não desista, ainda tô de pé Nunca vão entender sua fome O sonho de um favelado qualquer Querer mudar o padrão de vida nunca foi pecado Sinto dinheiro, teste de karate pra quem tá do lado Sua garra e puta não é nada pra quem tá focado Não confundar um papo puro com seu carotário Ela sentando como se não houvesse amanhã Comemorando mais um dia nossa liberdade Tô pouco me cuidando pro que eles dizem de mim Hipócritas defecam falas como Malafaia Geral pulando como se não houvesse amanhã Entorpecido de energia, teste a gravidade Acelerando uma doida que eu nunca vi Aperte o cinto e erra já começou a viagem Falta bem menos do que ontem Pro meu bolso ter uns pacos de cem Menos amigos do que ontem, ontem Meu brilho segue invejosos que vem Se tua vitória não está longe Então não desista ainda tô de pé Nunca vão entender sua fome O sonho de um favelado qualquer Desista ainda tá longe Aperte o cinto e espetáculo Obrigado.